antes de mais nada, antes de ir para o Gabriel para a galera toda, eu gostaria só de esclarecer a questão do Ocean Fact porque parece que está gerando bastante dúvida tem comentários lá falando que a Cassiano realizou prejuízo e não sei o que e eu gostaria justamente de deixar bem claro, então eu cheguei até a fazer um um negocinho no Excel, no Google Sheets para poder esclarecer e para toda vez que falarem aquilo eu poder remeter a essa questão aqui remeter a essa questão aqui, esse começo dessa live, que daí facilita tudo, eu não tenho que ficar explicando 10 mil vezes a mesma coisa basicamente o que eu fiz com o Ocean Fact foi o que? Vendi a ponta mais barata Cassiano, o que é vender a ponta mais barata? A ponta mais barata é vender, é fazer um controle gerencial onde eu liquido a operação que está mais barata ali no caso que tinha sido comprada a 3,91 ah Cassiano, mas o fisco não organiza por preço médio? sim, o fisco organiza por preço médio mas se você parar para avaliar se você fizer as vendas com controle gerencial quando você realizar todas as suas vendas e zerar a posição você vai ter X compras X vendas e desde que você respeite o negócio de vender sempre acima do preço que você pagou não faz a menor diferença se o negócio no meio tempo vai ser pelo fisco visto pelo preço médio ou não porque o fluxo de caixa saindo vai ser bem menor para as compras vai ser bem menor do que o fluxo de caixa entrando com quando você faz as vendas e realiza lucro então o que eu fiz foi vender a última faixa aquela última faixa a mais barata sai do meu controle gerencial meu preço médio por conseguinte sobe no meu controle gerencial e aí aquele lucro é realizado com base naquela matemática ali e aí ah não sei o que mas e se foi abaixo do preço médio que você realizou prejuízo então eu vou explicar qual é a parte para mim que importa com relação a investimento então eu vou compartilhar aqui com vocês uma telinha que eu estou até me divertindo com isso é está aqui está a janela vamos compartilhar a janelinha e eu vou explicar para vocês qual é o lance porque parece que ficou bem confuso eu fiz ali um sistema bem simplesinho só para explicar aqui o que a gente tem é basicamente naquela telinha ali é o que? eu não sei se consegue ver o mouse imagino que sim a gente tem aqui nessa primeira linha a faixa da compra dia 13 do 8 a compra supondo ali né 10 mil unidades de Ocean Pact a 3,91 certo? e aí eu tenho meus blocos lá e tal de ações tenho todo o meu posicionamento em Ocean Pact comprei no dia 13 do 8 a 3,91 quando eu vou para o dia 3 do 9 e vendo o mesmo número de ações da mesma empresa a 5,20 eu tenho nesse primeiro momento um fluxo de caixa negativo saindo da minha conta da minha conta para comprar as ações ali no caso de 39.100 quando eu vendo eu tenho um fluxo de caixa positivo vindo para a minha conta de 52 mil reais isso referente ao mesmo número do mesmo tipo de ação da mesma ação específica o que me gera um fluxo de caixa positivo no final líquido dessa história toda de 12.900 eu não sei se vocês querem chamar isso de loss de prejuízo de problema de estupidez o ponto é que essa operação de compra de 10 mil ações a 3,91 e 21 dias depois venda das 10 mil ações a 5,20 independente de como o fisco vê preço médio ou não vê preço médio gera um fluxo de caixa de 12.900 reais essa é a parte que me interessa no que tange investimento é justamente gerar fluxo de caixa positivo visando o que? aumentar patrimônio então assim para a galera que está encrencando com o Cassiano realizou loss porque não sei o que primeiro tem que saber meu preço médio para saber se aquilo lhe dá de fato prejuízo ou não e essa parte não é aberta então assim fica difícil dizer pelo fluxo de caixa aqui independente de como você quiser chamar de loss não loss ou o que você quiser eu vejo como o líquido dessa operação dessa brincadeira toda de 12.900 muito 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 positivo posso estar enganado pode ser viagem da minha cabeça pode ser que seja mega negativo esse fluxo de 13 mil reais aproximadamente positivo mas isso daí vai justamente do ponto de vista de cada um e aí com isso eu já encerro esse assunto e aí eu não tenho mais que ficar explicando que pode chamar de loss que pode chamar do que vocês quiserem o ponto é que o que me importa é a acumulação de capital com o passar do tempo e aquele tipo de fluxo de caixa é justamente o que me confere o que me garante esse tipo de coisa então eu quero chamar de loss quer chamar de prejuízo quer chamar do diabo o que quiser não tenho nenhum problema com isso desde que o líquido do fluxo de caixa seja positivo na minha direção entendeu então pra galera que ficou confusa ah Cassiano mandaram agora um comentário ali a regra é não perder dinheiro acho acho eu eu não sou muito bom em matemáticas só economista mas acho eu que aquela conta ali fecha ganhando dinheiro e não perdendo dinheiro e não perdendo dinheiro e não perdendo dinheiro é não perdendo dinheiro